Já se passaram alguns meses do lançamento desse álbum, que é um dos meus álbuns pop favoritos de 2022, então a gente veio aqui pra relembrar um pouco dele e pra eu falar pra vocês, depois de digerir bastante, de pensar bastante, quais as minhas sete músicas favoritas do álbum Crash, da Charlie XCX. E não pense que você vai sair ileso dessa não, porque você também vai me contar as suas sete favoritas aí. E hoje eu não vou esquecer de nenhuma, igual aconteceu no álbum da Rosalia, hoje é só sete. Então já vai pensando nas suas aí, e vamos lá. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Bruno de Maio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já faz o combo, já se inscreve, que você não vai querer perder o conteúdo que a gente tem por aqui. Então se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação, nenhum react, nem nada. E seja muito bem-vindo ao canal. Você que já tá por aqui, já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo, você sabe que eu amo vocês, né? Mas é claro, não esquece de deixar o seu joinha. Se você não me segue ainda pelas redes sociais, estão perdendo também, porque tem conteúdo diferente em cada rede. No Twitter, no Instagram, no TikTok. Então tô esperando vocês por lá, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E se for do seu interesse, dá um suporte a mais aqui pro canal. Se você gosta muito mesmo do meu trabalho aqui no canal, você pode se tornar um membro e ter alguns benefícios em troca. Como, por exemplo, reações sem corte, grupos comigo no privado, lá no Telegram e tudo mais. Dentre outras coisinhas mais. Ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso top 7. Como sempre, a gente toca um trechinho da música aqui e depois eu falo por que que ela tá no meu top. Então roda aí minha sétima posição do álbum Crash. Ah, gente, já começa com um tiro aqui, gente. Used to know me é uma das minhas favoritas. Eu acho que antes mesmo de eu ouvir. Porque, assim como o Break My Soul, da Beyoncé, Used to know me usa sample da faixa Show Me Love, de Dona Robin S. É uma faixa que eu ouço há décadas. Décadas. Gente, sério, eu sou dessa época, né? Então essa música fez muito parte da minha vida. Continua fazendo, sendo revivida em lip sync de Drag Race. E é cantora usando sample e tudo mais. Então, assim, quando eu soube que ia ter esse sample eu já falei. Vou amar. E eu amei. Muito legal que ela usa bastante da batida da música. Até muito mais do que a Beyoncé, por exemplo. Mas ela criou toda uma melodia nova aí pro refrão e tudo mais. O que deixou dar uma bagunça na cabeça pra uma música que você gosta tanto. Mas é claro que eu não podia ficar de fora porque é uma das que eu mais ouço. Quando toca o... Meu coração já fica... Então tá aqui. É isso. Basicamente esse é o motivo. E vamos para a sexta... Aí o clipe é tudo também. O clipe é tudo. Todas aquelas Charles diferentes eu amei. Vamos para a sexta posição do Crash. Roda. I always let the good ones go... Good Ones. Tem muita música aqui, gente. Que me traz uma sensação nostálgica. E Good Ones também é uma delas. Ela me traz uma vibe meio Sweet Dreams. Dual Rhythmics. Acho que pra muita gente traz essa vibe. Aquele sintetizador do começo. Que dá a base pra música, né? E o clipe, aquela temática de cemitério, coreografia e tal. É um pop que pra mim, assim... Trouxe uma Charlie que eu nunca tinha visto antes. E ela segue por todo esse álbum. E eu confesso que eu gostei de Good Ones desde o começo. Mas ela cresce pra mim. Ela não tá envelhecendo mal. Ela tá envelhecendo muito bem. É um vinho delicioso aqui que estamos falando. Então Good Ones, tanto clipe quanto música. Seguem aqui dentre as minhas favoritas do álbum Crash. Vamos agora para o nosso Top 5. Roda aí. Número 5. A gente tem uma música aqui que não é single, pelo menos ainda. Que é Yuck. Yuck é uma música que, meu, deveria ser single. Ela é muito atual. Ela me lembra, ao mesmo tempo que ela me lembra um pouco de Gwen Stefani. Ela também tem muito da vibe da Doja Cat. Que é uma das artistas que mais tá em alta aí nos últimos anos. Então, me lembra uma versão Charlie XCX de Say Soul e Kiss Me More da Doja Cat. Eu amo essa música. Esse refrão. E ela tem uma vibe old school maravilhosa. Pra mim, tinha que ser single. Grita pra ser single. E assim, é viciante. Viciante e deliciosa. Então, é isso. Vamos para o quarto lugar. Rápido. Hoje eu tô rápido hoje, hein? Tô. Tá galerando muito. Tá galerando? Tá galerando. Essa foi boa. Não tô tá galerando tanto assim hoje. Vamos para o quarto lugar. Vamos lá. Eu amo essa música desde o primeiro toque dela. Aquele violino. Eu amo. Eu amo. Eu não sei se pra mim essa música tem um sample e eu não consigo identificar. Também não fui olhar nos créditos, né? Talvez é só olhar, talvez. Mas eu amo a estrutura dessa música. Esse violino super épico. E muito, tipo, é aquela música que quando começa o primeiro toquinho dela, você já sabe qual é e já tá comemorando o que vai tocar. Então, assim, Baby é tudo. É mais uma faixa que traz a Charlie mais pop do que nunca. Nos versos, no refrão, no clipe, nas performances, na coreografia. Uma Charlie sexy pop. Que às vezes é irônico da parte dela fazer isso. mas que eu não tô reclamando por mim. Pode trazer mais. Eu amei. Baby é tudo. E tá aqui no meu top 4. E agora a gente vai entrar no meu top 3. Quero ver quem vai adivinhar meu top 3. Vocês lembram do meu react? Vocês acham que tá igual? Tá mais ou menos ali na mesma vibe? Vamos ver. Terceiro lugar. Roda. E continuamos aqui nos samples, nas nostalgias que esse álbum traz. Esse álbum traz muito isso de ser fresh, mas trazer referências antigas muito legais. E isso aconteceu também com o Bag For You, que traz uma interpolação muito foda de Cry For You da September, certo? Então essa música, o refrão dela, a melodia desse refrão, traz a mesma melodia icônica de Cry For You. Pra quem não sabe, gente, diferença entre sample e interpolação, eu tenho um vídeo explicando isso. Você já sabia? Você já assistiu? Eu explico bem direitinho pra você entender melhor o que é sample, o que é interpolação. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no cardzinho, senão você só procura aí. Diferença entre sample e interpolação que vai aparecer. E é isso. É outra música que me causou uma certa estranheza de começo, porque eu tô muito acostumado com a original, mas me ganhou. Me ganhou tanto que tá aqui no meu top 3. Eu amo os versos, Rita Von Hunt não gosta, mas eu gosto. Gente, quem não tem essa sensação de que o boy vai embora, vai viajar, e você não quer que ele vá? Você vai dar uns pés com ele no banheiro, mas é profundo? Não é profundo, mas a gente tá fazendo música pop aqui, é Charlie XX, né, meu amor? Não é Fiona Apple. Enfim, eu amo. Eu amo os versos, eu amo a Rina, Charlie e Rina. Maravilha. Então, é isso. Número 2, tô ansioso pra contar pra vocês o meu número 2. Porque assim, número 2 e número 1 é praticamente um empate. Praticamente um empate. Mas, roda aí o número 2. Move Me. Essa música, ela me ganhou na primeira ouvida. Ela se tornou pra mim, as duas primeiras músicas, das melhores de toda a carreira da Charlie XX. Move Me é... Eu não sei se vocês pensam igual, mas eu consigo imaginar Little Mix gravando essa música. Inclusive, assim, com muitas harmonias e tudo mais. Algo que a Camille pudesse ter escrito junto com as meninas. É mais ou menos essa vibe que eu sinto. É uma mid-tempo. Mas assim, com a produção da Charlie, o vocal dela no refrão passa uma emoção bacana, assim. É, eu não sei. Basicamente, não é nada assim que, nossa, é uma música inovadora. Não, mas a melodia dela é muito boa. É muito boa. É realmente pra te ganhar de primeira. Então, assim... É pela música por si só. Nada mais. Gosto do último pós-refrão, quando dá a quebrada na vocal, né. Sabe, surpresas ali na produção. Gosto. Temos outra pop perfection aqui, que é Lightning. E essa é uma música que eu acho que representa muito bem esse álbum da Charlie. Por quê? É um álbum que é super pop. Que é basicamente o que esse álbum é. É super pop. Mas ele traz elementos experimentais ali no meio, tá? A gente tem aquelas cordas meio espanholas. A gente tem umas distorções vocais, efeitos vocais e tal. Que trazem o lado mais experimental da Charlie XX. E ao mesmo tempo ela soa como um refrãozão dos anos 80. Então eu acho que é uma combinação de tudo que a Charlie é. Nostalgia, futuro e pop. Então pra mim isso aqui é a essência. É o mais puro suco de Charlie XX. Eu amo Lightning. A produção dela é um orgasmo auditivo. É tudo nessa vida. Então ela é a minha número um. E é isso, gente. Esse é o meu top 7 do Crash da Charlie XX. Eu tô muito curioso pra saber de vocês aí. Qual é o top 7 de vocês? O quanto que bateu com o meu top 7, tá? Conta pra mim aí embaixo. É só 7 dessa vez. Não tem oitava. Não é igual da Rosalía que eu esqueci. Biscotito aqui não teve nenhum esquecimento. Eu gosto do álbum inteiro. Não tem nada ruim pra mim ali. Mas essas 7 pra mim elas se destacam assim facilmente. Principalmente esse top 2. Então me conta aí. E se você curtiu o meu vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra não perder as notificações. Segue a gente pelas redes sociais. E compartilha esse vídeo pelas redes. E marcando aí as fanpages da Charlie. Que isso ajuda demais no engajamento do canal. É muito importante pra nossa permanência aqui, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Dois beijos pra você que me escutou falar até o fim. E até o próximo vídeo. Fui.